olha só que lindo acuíris coisa muito linda natureza só para vocês verem aí que está o acuíris isso aí pessoal não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um like isso aí natureza é muito bonito olha só que coisa mais linda muito obrigado a vocês um abraço e tchau